Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que Cachorrão do Brega fez um desabafo Logo após ter atravessadores que estão usando sua imagem Pra vender show, sendo que não é ele que vai se apresentar Ele acabou fazendo um desabafo longo E eu resolvi mostrar tudo aqui pra vocês Mas antes de me odiar o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, como eu falei pra vocês anteriormente Dessa vez vamos falar do cantor Cachorrão do Brega O que que acontece? Ele acabou fazendo um desabafo lá no seu Instagram Onde o segundo mesmo, a partir de agora Caso alguém queira contratar o seu show Tem que entrar em contato diretamente com a sua esposa Pois, segundo Cachorrão, tem alguns atravessadores Que estão usando sua imagem Falando que ele vai se apresentar em tal cidade Sendo que não é ele Ele acabou falando isso e diversas pessoas dando suas opiniões Algumas pessoas falaram Cachorrão, você tá errado porque você compartilhou a foto de sua esposa nos stories E agora, essas pessoas meio que estão aplicando golpes Vão pegar a foto de sua esposa, colocar no perfil do WhatsApp E vai fazer o que estava fazendo antes Mas enfim rapaziada, eu vou deixar aqui pra vocês o que foi que Cachorrão do Brega acabou falando Mas vocês deixem aqui embaixo nos comentários o que é que vocês acharam Bom dia meu povo, Cachorrão do Brega aqui na área Olha gente Hoje pra contratar Cachorrão do Brega Tem que falar diretamente com minha esposa, viu Não tem mais empresário na jogada, não tem mais nada Vou mostrar aqui a foto dela aqui do WhatsApp Ou seja Aí Se aparecer essa moça aqui, olha Ela quem fez o show do Cachorrão do Brega, viu E outra pessoa, não sei, não confia não Eu coloquei esse vídeo aí Para os fãs ficarem alerta aí Os contratantes Eu já recebi vários vídeos aqui Vários fotos De cartazes dizendo Leve esse show para sua casa Com o telefone de contato e tudo Sem ter nada a ver comigo, viu Aí eu fiz esse vídeo aí A única pessoa que pode vender o show do Cachorrão do Brega hoje É minha esposa e eu Quem tiver meu contato Se fechar diretamente comigo Pronto Mas atravessador não Não tem atravessador aqui não, viu E o contato aí Para show Tá na bio do Instagram Só ir na bio Falar diretamente com minha esposa Valeu meu povo Tchan Pois é rapaziada Como vocês viram aí Cachorrão do Brega fazendo desabafo Sobre essa situação Muito complicado isso, né velho Eu acho que o ideal mesmo Era ele pegar esse cartaz aí Onde as pessoas estavam espalhando Falando que ele ia se apresentar e tudo mais E acionar a justiça Eu acho que esse era o ideal Até porque a justiça ia tomar conta disso Porque querendo ou não Isso aí é um golpe Nem sei em que Código Penal é que entra isso Mas enfim rapaziada O que é que vocês acharam Desse desabafo aí De Cachorrão do Brega Deixe aqui embaixo nos comentários Pois seu comentário Ele é super importante Enfim rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por você nascer até aqui Eu espero vocês no próximo abraço E até qualquer momento Tchau 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 Tchau